Em Virgolândia, um trio foi detido por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, com suspeitos, maconha, revólver e uma arma de fabricação caseira foi apreendida. Você vai me contar sobre isso, Ivan? Fosse ínico, Amédes, aconteceu da seguinte forma. Dois desses três envolvidos estavam em uma motocicleta. Quando avistaram a viatura da polícia militar, o garupa arremessou, jogou fora uma sacola com 16 buchas de substância semelhante à maconha. Já o piloto tentou fugir dos policiais, só que acabou caindo logo à frente e foi alcançado. Ambos foram presos. Aí começa uma outra etapa da ocorrência, Nico. Os policiais foram até as casas dos dois suspeitos. E a grande surpresa aconteceu na primeira delas, em que um homem estava escondido atrás da porta com um revólver calibre .38 municiado com cinco cartuchos. Contra este cidadão havia um mandado de prisão em aberto. Ainda nesta mesma residência, uma arma longa de fabricação artesanal calibre .12 e quatro cartuchos foram localizados. Depois que fizeram toda essa varredura na casa do primeiro suspeito, os policiais então partiram para a casa do segundo suspeito de envolvimento. Lá, neste outro imóvel, havia um tablete grande de maconha prensada, uma sacola branca com porções de maconha e dinheiro. Os três, então, os dois que inicialmente estavam na moto e o terceiro suspeito, que foi encontrado atrás da porta da casa de um dos envolvidos, eles foram presos, né, encaminhados para a delegacia e a moto que foi utilizada aí pelos dois suspeitos que eu iniciei essa entrada ao vivo falando, ela foi recolhida a um pátio credenciado ao Detran porque estava com o documento atrasado, viu, Nicomedes, referente ao ano de 2022. São essas as informações, meu amigo. Estava tudo errado aí, ó. Moto com documento atrasado, tudo errado. Mexendo com o treco no preço, fabricaram arma, cruz credo. Você não conhece Virgolândia não, Ivan, você é lá da região de Barão de Cocais, lá, Santa Bárbara, aquela região lá, né, Catas Altas. Mas Virgolândia é uma cidade pequena, pacata, onde todos se conhecem pelo nome e sobrenome, nome da família. Que ele é dos Moura, se a gente morasse lá, né, é, que ele é dos Gama, se o Gabigol morasse lá, é um lugar pacato. O, 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 o Guinho, o Hugo trabalhou com a gente aqui na TV Leste, trabalhou comigo, queria o Cidade Alerta, o Hugo era de lá. Ele é de lá, né. Virgolândia é um lugar pequeno, pacato. Agora, essas ocorrências que eram típicas de cidades, cidades grandes, capitais, grandes capitais, inclusive, né, Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória. Você pega, é, Porto Alegre, que é uma cidade muito violenta, por sinal, né, Porto Alegre. Agora, essas ocorrências estão acontecendo aqui, no leste de Minas, no interior de Minas Gerais, onde a gente falava assim, quando eu aposentar com 100 anos, vou comprar um terreninho e vou lá cuidar, apacentar minha vaquinha e cuidar das minhas galinhas. Não, não pode. Olha lá, a violência chegou lá. Ué, mas como é que eles vão comprar a arma? Não precisa, não é isso? Faz, olha lá, faz a arma lá. Cruz credo, olha o tamanho desse trem. Mas você pode ir lá, Ivan, só tem gente boa em Vigolândia, meu filho. Deus te abençoe. Pode falar. Então, Nico, quando eu fui me referir a esta arma longa de calibre 12, eu falei artesanal e você não gosta que use esse termo artesanal, né, Nico? Já que os artesãos são pessoas, assim, que fazem um trabalho maravilhoso e não devem ser comparados às pessoas que fabricam arma em casa, né? Eu não sei qual o termo que você tinha falado uma vez, não me lembro bem, mas eu só sei que isso aí de artesanal não tem nada, né? É, fabricação grosseira. Fabricação grosseira que eu falei aqui, ô Ivan. Arma de fabricação grosseira. Pega pedaço de cano, pedaço de portão, metalom, amonta, como diz o outro, amonta aquilo e que cospe fogo, mata! Eu vou, o rapaz é uma arma pra você. Ah, aquilo é feito de portão. Ninguém fica olhando, não. Sai fora, racha fora. Fabricação artesanal, nada. Arte é coisa boa. É fabricação grosseira. É. Fabricação de arte é coisa boa. Que nem aquela indumentária que você postou lá no casamento. O que é arte, rapaz? Um forte abraço. Ivan, daqui a pouquinho você está de volta aqui.